Pessoal, então só para concluir a nossa aula de adapta de frangos, a gente vai aprender hoje, fazendo a minha aula prática novamente, como que faz o corte padrão de um frango. Então quais são os cortes padrões? Então as asas, como que eu faço o corte? Embaixo da asa, renta o peito. Embaixo da asa, renta o peito, no colapso do frango. Como que eu tiro a coxa por coxa inteira, eu faço um risco no colapso. Pega as coxas e corta apenas a pele. Apenas a pele entre a coxa feita, ela vai ficar grudada, grudada a sua porta. Aí fica o colapso, a colpa solta, já só venho aqui e corto a pele que está grudada no outro. Coxa com sobrecoxa. Do outro lado a mesma coisa, só venho aqui. Coxa com sobrecoxa. Agora para eu retirar o peito. Seguro no dorso. E imagina uma linha que vai desde essa voltinha do peito até para baixo do pescoço. Pega a faca e corta nessa linha. Ele corta bem fácil. Então aqui eu tenho o dorso. E aqui eu tenho o peito. Agora o que podemos fazer com o peito? Podemos fazer de leve. Ou seja, eu posso retirar a pele. Corto ao ladinho daquele ossinho que tem no meio do peito. Corto até o final do osso. Faço isso dos dois lados. Tenho dois meios do peito. Estão vendo aqui? Agora eu só venho do outro lado e faço o peito. Tenho o meio do peito. Do outro lado a mesma coisa. Meio do peito. Sobrou o dorso. Agora, dos meios do peito eu posso tirar o filézinho que é o sassane que fica solto. O filézinho que é o sassane que fica solto. Aí eu posso dar uma caprichadinha no meio do peito e fazer um filé com ele. O que eu faço? Eu corto as rebarbas. Tiro o mocinho que tiver. Tenho um filézinho com o filé de peito. O que eu posso fazer com as asas? Então as asas eu posso pegar. Então só recordando que eu tenho o meio do peito. O filézinho sassane. Aí com a asa eu tenho três partes. Eu tenho a coxinha da asa, o meio da asa, a tulipa e a pontinha da asa. Então vamos obter a coxinha da asa, o meio da asa, a tulipa e a pontinha da asa. Com a coxa o que eu posso obter? Primeiro, é um defeito aqui na depenagem. Ficou uma depena aqui. Então podemos retirar esse pedaço. Ficou um feio, corte fora. E com a coxa eu passo a coxa e a sobrecoxa. Coxa e sobrecoxa. Coxa e sobrecoxa. Coxa e sobrecoxa.